Olá, o objetivo desse vídeo é fazer um comentário à introdução do livro escrito por Thomas Nagel, chamado Uma Breve Introdução à Filosofia. O objetivo desse comentário, então, é auxiliar na leitura desse texto. Alguns dados, então, informações sobre o livro. O autor do livro, então, é Thomas Nagel. Thomas Nagel é professor aposentado da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. O título do livro é Uma Breve Introdução à Filosofia. Esse livro foi traduzido por Silvana Vieira e publicado pela editora Martins Fontes, publicado originalmente em 2001. Nessa introdução, então, aparecem alguns pontos que auxiliam, então, a desenvolver uma visão geral sobre o que é a filosofia e como ela é feita. Também ajuda a entender um pouco a relação entre a filosofia e outras áreas do conhecimento. Então, o objetivo desse comentário será destacar três ideias, três das ideias principais que aparecem nessa introdução, que, embora seja breve, é uma introdução, compreendo questões centrais para ter uma visão geral sobre o que é isso, a filosofia. A primeira ideia, então, que eu destaco nessa introdução, aparece no seguinte trecho. Eu vou começar lendo ele. Thomas Nagel diz que nossa capacidade analítica geralmente já se encontra bastante desenvolvida antes mesmo que tenhamos aprendido muita coisa sobre o mundo e, por volta dos 14 anos, muitos jovens começam a refletir sobre questões filosóficas por si sós. Muito se escreveu sobre essas questões ao longo desses milhares de anos, mas a matéria-prima filosófica nos é fornecida diretamente pelo mundo e por nossa relação com ele, não pelos escritos do passado. Então, esse livro adota uma maneira, uma certa abordagem de fazer a introdução à filosofia. E a ideia básica aqui é que a gente pode fazer uma introdução à filosofia que não passe necessariamente por percorrer a história da filosofia, desde os seus primórdios, passando sucessivamente pelos seus diversos períodos históricos, alcançando só então produções mais recentes na história da filosofia. A tese, então, que perpassa esse livro é que nós podemos pensar diretamente sobre questões filosóficas. E a ideia aqui, então, parte dessa tese segundo a qual a mente humana é capaz de iniciar a desenvolver pensamentos que são similares, que capturam aquelas questões que percorrem a história da filosofia. Então, a ideia é que tanto a história da filosofia quanto a mente humana, em suas reflexões mais mundanas, elas são capazes, elas respondem a indagações que são fruto do funcionamento natural, por assim dizer, da reflexividade humana, da mente humana. Então, a ideia é que todos nós nos fazemos em algum momento da vida perguntas filosóficas e que a história da filosofia foi produzida por um anseio de responder de uma maneira sistemática, de uma maneira rigorosa a essas perguntas, mas as perguntas elas mesmas não são invenções dos filósofos. Essas perguntas fazem parte, por assim dizer, da maneira humana de viver e se relacionar com o mundo. Então, essa é a primeira ideia. O segundo ponto que eu destaco nessa introdução, então, são exemplos de questões filosóficas. Então, se a primeira ideia é a ideia de que as questões filosóficas surgem naturalmente na mente das pessoas, mesmo que não sejam filósofas, a segunda ideia, então, aqui, o segundo trecho que eu destaco desse texto é uma lista de exemplos de questões filosóficas. Nem todas as questões são questões filosóficas, nem tudo aquilo que a curiosidade humana apresenta são assuntos filosóficos, mas existe um conjunto, essa é a ideia do Thomas Neygo, de perguntas que são filosóficas e que podem nos ocorrer naturalmente, ainda que não estejamos engajados na leitura de escritos da história da filosofia. Então, leio novamente um trechinho. Essas perguntas, diz o Thomas Neygo, versam sobre o que realmente existe, sobre se podemos chegar a saber alguma coisa, se existe algo que seja realmente certo ou errado, se a vida tem algum significado e se a morte é o fim de tudo. Nesse trecho, então, as questões filosóficas não aparecem explicitamente como perguntas, não há um sinal de interrogação ali no fragmento textual extraído do texto. A gente pode, então, traduzir isso, formular explicitamente como uma lista de, realmente, perguntas filosóficas. Então, a primeira pergunta que aparece no trechinho citado é o que realmente existe? Essa pergunta, então, se a gente imaginasse numa situação, a gente pergunta, chamasse uma pessoa aleatória por aí, perguntasse para essa pessoa, e aí, o que realmente existe? Essa pergunta soaria, talvez, estranha. Mas a filosofia leva essa pergunta, levou essa pergunta filosófica a sério. E uma maneira de entender o que pode fazer essa pergunta ser uma pergunta interessante é pensar na maneira como a gente poderia responder essa pergunta. Então, uma resposta possível poderia ser a seguinte. O que realmente existe são as coisas que eu percebo através dos sentidos, as coisas que estão à minha volta. Eu percebo este livro, então, este livro existe. Eu percebo xícara, eu percebo mesas, eu percebo cadeiras, árvores, carros, casas, construções, todas essas coisas que eu posso perceber são as coisas que existem. Então, essa poderia ser uma maneira inicial de a gente responder essa pergunta. Essa pergunta, essa resposta, no entanto, não é a única resposta possível, e há elementos, então, a respeito dos quais, eventualmente, nós poderemos ter discussões ou divergências sobre o que existe. Então, Platão, por exemplo, fazia uma distinção entre o que ele chamava o plano das aparências e o plano das ideias ou formas. Então, segundo Platão, o que realmente existe, a realidade, segundo Platão, consiste não nessas coisas que a gente percebe através dos sentidos, mas em alguma outra coisa, e essas coisas que são aquilo que realmente existe, segundo Platão, não são coisas que nós podemos perceber pelos sentidos. Os nossos sentidos são, em alguma medida, enganosos, eles nos trazem uma imagem ilusória sobre o que é a realidade. E a verdadeira realidade, aquilo que realmente existe, segundo Platão, é algo que nós podemos alcançar apenas mediante a nossa razão. Então, o raciocínio humano, o pensamento humano pode acessar aquilo que realmente existe, enquanto que os sentidos seriam uma fonte duvidosa, então, uma fonte suspeita de conhecimento sobre a realidade. Então, essa é só uma maneira da gente mostrar que essa pergunta, o que realmente existe, ela pode rapidamente se tornar ou dar origem a uma discussão onde nós temos respostas divergentes a oferecer. Esse modelo platônico, fazer uma distinção entre aquilo que eu posso perceber pelos sentidos e aquilo que realmente existe ou que pode ser conhecido por outras fontes, esse tipo de modelo da realidade é algo que permeia outros aspectos, então, da nossa cultura. Então, por exemplo, várias religiões oferecem alguma visão sobre a realidade segundo a qual o que realmente existe ou pelo menos alguns aspectos mais fundamentais da realidade não são coisas que podem ser percebidas pelos sentidos. Então, a ideia de que Deus é o aspecto ou é o traço mais fundamental da realidade, por exemplo, então, essa ideia é frequentemente apresentada como algo que não é algo que nós percebemos através dos sentidos, mas que é algo que pode ser conhecido ou que existe de uma maneira que não é perceptível, pelo menos, não uma maneira como nós percebemos outras coisas comumente. então, isso é um exemplo de como tornar essa pergunta o que realmente existe e tornar ela mostrar que essa pergunta pode se tornar ou dar origem a uma discussão onde as respostas não são óbvias. Um segundo exemplo da questão filosófica que aparece aí é a pergunta se nós podemos saber alguma coisa. Então, essa é uma pergunta sobre o conhecimento humano. Quanto à primeira pergunta, é uma pergunta sobre a natureza da realidade, nós podemos colocar assim, essa é uma pergunta, então, a primeira pergunta é uma pergunta metafísica, a área da filosofia é chamada de metafísico. A segunda pergunta é uma pergunta que pertence a uma área da filosofia que é conhecida como epistemologia. Então, se nós podemos saber alguma coisa. Então, esse tipo de pergunta, a resposta para esse tipo de pergunta vai ser relacionada em alguma medida àquilo que nós respondemos na primeira pergunta. Porque se o que realmente existe não for aquilo que nós percebemos através dos sentidos, então, o nosso conhecimento, o conhecimento sobre a realidade também vai ser, se nós podemos realmente saber alguma coisa, esse conhecimento também vai ser derivado de um tipo especial de atividade cognitiva e não simplesmente pelos sentidos. Então, a pergunta sobre o que é o conhecimento e o que nós podemos conhecer pertence a essa área da filosofia que nós chamamos de epistemologia. A terceira pergunta que aparece nesse fragmento é a pergunta se existe algo que seja realmente certo ou errado. Essa pergunta pertence à área da filosofia chamada ética. E a pergunta é a área da filosofia que reflete sobre questões relativas aos valores. A pergunta se existe algo que seja realmente certo ou errado. Ela pretende capturar uma distinção entre coisas que nós consideramos certo ou errado mas de uma maneira mais fraca ou como relativa ao agente. Então, se nós fizéssemos a seguinte pergunta é errado dirigir pelo lado esquerdo da rua. Então, em alguns países os carros andam pelo lado esquerdo da rua e não pelo lado direito como nas ruas aqui no Brasil. No Brasil, então, nós poderíamos dizer que é certo dirigir pelo lado direito enquanto nesses outros países o certo é dirigir pelo lado esquerdo da via. Se nós perguntássemos aqui existe algo que seja realmente certo ou errado nesse aspecto? Será que é realmente certo andar pelo lado esquerdo ou será que é realmente certo andar pelo lado direito da rua enquanto a gente dirige? Para essa pergunta uma resposta possível seria a seguinte não existe nada que seja realmente certo ou errado aqui. O que há aqui são convenções que são estabelecidas para facilitar o funcionamento do trânsito mas nenhuma das opções é realmente certa ou errada qualquer uma das duas poderia ser corretamente adotada e não haveria problema nenhum. esse seria um caso então em que não há realmente um certo ou errado. Casos diferentes desses acontecem por exemplo se a gente pensar sobre questões como ser certo ou errado assassinar uma pessoa se a gente considerasse a possibilidade de haver um serial killer que considera que é certo ou é aceitável matar pessoas a gente não estaria disposto a adotar adiante dele a mesma atitude que a gente adota então com relação a essa diferença que há entre diferentes países um país em que se considera certo dirigir pelo lado esquerdo enquanto há outro país que considera certo dirigir pelo lado direito e que aqui não há realmente um certo ou errado tanto faz a opção que for adotada nenhum dos países está realmente certo enquanto o outro está realmente errado. No caso do assassinato a gente tende a considerar que isso é realmente errado que aqui não há não é simplesmente uma questão relativa a o que um grupo de pessoas ou uma pessoa individual está disposta a aceitar aqui parece então que nós alcançamos um algo que seria um peso maior para essa expressão aqui realmente então em questões éticas a gente tende a adotar pelo menos para alguns grupos de questões em ética uma postura mais forte que diz que existem coisas que são realmente certas ou erradas o grande desafio filosófico que aparece aqui por vezes é como encarar a possibilidade de um certo relativismo relativismo cultural ou uma outra forma de relativismo em que nós consideraríamos que qualquer opinião qualquer postura relativamente ao que é certo ou errado ela é sempre relativa a uma determinada sociedade ou cultura e que não há no fim das contas nada que possa ser realmente certo ou errado que não dessa maneira relativizada então aqui são as duas opções de resposta que aparecem na discussão que essa pergunta sobre se existe algo que seja realmente certo ou errado da origem então novamente uma postura por um lado mais aberta uma possibilidade de um certo relativismo e por outro lado a posição que diz que existem sim algumas questões a respeito das quais existe o certo e existe o errado uma terceira um terceiro fragmento nessa introdução do texto é sobre a relação entre a filosofia e outras áreas do saber eu vou começar novamente lendo esse trechinho que diz o seguinte a filosofia é diferente da ciência e da matemática ao contrário da ciência ela não se apoia em experimentos ou na observação mas apenas na reflexão e ao contrário da matemática não dispõe de nenhum método formal de verificação ela se faz pela simples indagação e arguição ensaiando ideias imaginando possíveis argumentos contra elas perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam esse trecho aqui então é o trecho talvez mais sofisticado do ponto de vista filosófico aqui na introdução do livro do Thomas Negel ele diz então em primeiro lugar a filosofia é diferente da ciência aqui esse trecho do texto parece ter em mente principalmente as chamadas ciências empíricas ciências que fazem uso de uma maneira bastante forte do que a gente pode chamar de observação a observação ou experimentos são quaisquer procedimentos que envolvem a coleta de dados ou em alguma medida o uso dos sentidos então exemplos paradigmáticos aqui são ciências como a astronomia a física a biologia ciências que dependem geralmente com o uso de instrumentos de formas de coleta de dados que dependem da observação então um astrônomo precisa frequentemente usar o telescópio para obter conhecimento sobre planetas ou sistemas astronômicos que estejam distantes do nosso planeta um biólogo vai precisar do microscópio para conseguir observar o funcionamento de determinados organismos mesmo na sociologia em alguns casos é necessário por exemplo coletar dados aplicar um questionário para fazer uma estimativa sobre qual é o provável candidato que vencerá a próxima eleição e assim por diante em todos esses exemplos há um uso bastante decisivo de observações coleta de dados e o texto que Thomas Neigl afirma aqui é que a filosofia não funciona dessa maneira então a filosofia não envolve a observação dessa maneira que essas outras ciências utilizam essa é uma visão bastante tradicional sobre o que é a filosofia então a ideia aqui é que a filosofia se faz de outra maneira que não envolvendo a observação por outro lado diz o Thomas Neigl também a filosofia é diferente da matemática e a matemática aqui poderia ser entendida agora também diferentemente das ciências empíricas como um tipo de ciência formal e o que caracteriza ciências formais é a existência de métodos de verificação e aqui nas ciências formais como a matemática como a lógica como outros setores teoria da probabilidade e assim por diante se faz um uso bastante forte de demonstrações então raciocínios que culminam em provas provas também num sentido bastante forte em que certos teoremas ou teses são demonstradas então um exemplo na matemática a gente tem o teorema de Pitágoras o teorema de Pitágoras não foi não passou a fazer parte do conhecimento matemático porque Pitágoras tenha coletado um número gigantesco de triângulos retângulos e concluído dessas observações que havia uma certa relação entre a hipotenusa e os catetos o que aconteceu na matemática foi que em algum momento houve uma demonstração desse teorema e a partir dali então uma demonstração novamente um raciocínio que estabelece de uma maneira bastante rigorosa que aquela tese aquele teorema se aplica que ele vale universalmente então uma vez demonstrado um teorema matemático passa a fazer parte do estoque do conhecimento matemático e isso é feito de uma maneira que não envolve observações mas que depende fortemente dessa noção de demonstração o que Thomas Neger está dizendo nesse fragmento do texto é que a filosofia não envolve observações e também não tem um método formal de demonstrações então o que resta para o filósofo utilizar como parte do seu procedimento então em primeiro lugar a ideia de reflexão que aparece aqui certa filosofia é uma atividade reflexiva o que é a reflexão então a reflexão é basicamente a gente poderia usar a metáfora aqui é mais ou menos como a gente se olhar no espelho só que a reflexão filosófica é quando a gente coloca os nossos próprios pensamentos como algo sobre o que nós queremos refletir então a reflexão filosófica é como a gente olhar os nossos próprios pensamentos no espelho uma outra ideia aqui então reflexão algo como uma pausa para pensar sobre o que nós pensamos sobre um determinado assunto além disso uma outra ideia aqui a indagação e a arguição então nós levantamos perguntas filosóficas nós refletimos sobre o que está envolvido nessas perguntas e desenvolvemos então argumentos que buscam estabelecer uma determinada resposta para essas perguntas nós ensaiamos ideias e também imaginamos argumentos contra elas frequentemente nós apresentamos argumentos e ouvimos os argumentos contrários desenvolvidos por outros por outros filósofos então um exemplo que aparece aqui logo na sequência do próprio texto do Thomas Ney o historiador pode perguntar o que aconteceu num determinado momento do passado o passo que uma pergunta filosófica aqui poderia ser a pergunta o que é o tempo essa pergunta se nós levamos a sério o que aparece nesse fragmento aqui do texto do Thomas Ney deveria ser respondida de uma maneira diferente tanto das ciências empíricas e também diferente daquilo que acontece na matemática nós não precisamos fazer observações para responder o que é o tempo e nós também não precisamos nós não teremos disponível um método de demonstrar qual é a resposta correta sobre o que é o tempo então o que resta ao filósofo fazer é pensar sobre seus próprios pensamentos sobre o tempo fazer uma reflexão filosófica e testar a razoabilidade dessas coisas através de questionamentos e através da discussão do confronto de ideias opostas a esse respeito então se a gente para para pensar um pouquinho sobre o que nós pensamos sobre o tempo nós poderíamos rapidamente talvez alcançarmos algumas algumas teses ou algumas suposições a serem testadas por exemplo então nós tempo é algo que parece ter partes nós usamos relógios calendários e outros instrumentos para medir o tempo além disso nós dividimos o tempo em algumas partes que parecem bastante especiais nós dividimos o tempo entre o passado presente e futuro uma outra ideia que nós poderemos alcançar se nós refletirmos sobre como nós pensamos sobre o tempo é que o tempo passa e que o tempo passa numa direção específica que o tempo futuro eventualmente se torna presente e depois logo em seguida se torna tempo passado e que ele permanece passado uma vez que ele se torna passado ele permanece como passado para sempre então essas ideias poderiam ser coisas que nós descobriríamos refletindo sobre aquilo que nós já pensamos sobre o tempo então não são coisas que nós descobrimos coletando dados não são coisas que nós conseguimos demonstrar da mesma maneira que o matemático poderia demonstrar o teorema de Pitágios então o trabalho filosófico então seria feito com esse pensamento sobre os nossos próprios pensamentos a respeito dos temas que aparecem nas perguntas filosóficas como aquelas que foram exemplificadas anteriormente no próprio texto então do Thomas Nagle então basicamente era isso então uma apresentação de alguns pontos principais nessa parte introdutória do livro do Thomas Nagle uma breve introdução à filosofia esse vídeo aqui então deve ficar aberto a comentários se vocês tiverem questões sobre esse texto escrevam nos comentários e é possível então que eu grave um outro vídeo depois ou que responda ali mesmo um outro vídeo